Riquido, a breve. Kaique, o que você espera do torneio? Vai ser legal e a gente vai ganhar. É isso aí, pensamento positivo, né? E Kaique, o que você espera de você em relação ao futebol no futuro? Que eu vou ser jogador. Jogador de futebol com o incentivo do pai, da família toda, né? Então fala, beleza? Beleza. É isso aí, falou Kaique, jogador da breve Sub-11, é isso? Show de bola. Não, não.